A CIDADE NO BRASIL Nós somos uma família de origens antestas, entende? Então não tem como desvincular o som. Ela naquela época era brava. As mulheres só brincavam de navalha. Só de navalha. Era. Só navalha. E ela depois ficou tudo minha amiga, né? Nunca tive tempo pra isso. O fraco do homem é a mulher. 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 Casqueiro era horror. De galo. Casqueiro eu namorei ele quando ela era novinha assim. Fiz pra ela porque ela me... Por causa do chip que ela me botou. Por causa desse Nelson Pucuma que Deus nos tem. Eu já me disse que não quero mais o seu amor por mim. As falsas juras. Os seus meses me fizeram parecer. Não há de nada. Ah, mas presta ajoelhar. Vou te chorar. As pastoras é que mandavam. Se elas não cantassem, não acontecia nada. Não adianta. O Monaco do Penacinho Comadre, eu queria pedir o Monaco, ela não me empresta. Não sei quem foi. Foi um repórter. A mãe não tem lembrança. Me pediu o caderno e eu emprestei. E ele nunca mais trouxe. Eu gosto de muitas coisas assim, de música, mas poucas coisas me emocionam e me comovem como a velha guarda. Leva um recado, a quem me deu tanto de sabor. Lá, 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 lá. Diz que eu vi o bem melhor assim. Eu que no passado eu vou. O sofredor, agora já. Não sou.